Gonçalo Alves atira e marca... Golo do Porto... Gonçalo Alves... Na transformação de um livre-direto a inaugurar o marcadão do Dragão Arena marca o Futebol Clube do Porto, marca o melhor marcador da equipa... Junto ao capacete do guarda-redes do Barcelos... 2-0... Porto... Rafa... Não, Carlos Di Benedetto... Ao segundo poste, bem pertinho do guarda-redes contra o Acevedo... Num espaço de 30 segundos... A aparecerem os dois golos da equipa do Futebol Clube do Porto... E desta vez é Carlos Di Benedetto... O penalti para a equipa do Futebol Clube do Porto é Gonçalo Alves... Tem pela frente contra o Acevedo... Vai armar o remate... Gonçalo Alves pode chegar ao terceiro golo da equipa do Porto... Atira a bola... Porto... Marca... Gonçalo Alves... Segundo golo da volta pessoal... O terceiro golo do Futebol Clube do Porto... Que volta a ter dois golos de vantagem sobre a equipa do Barcelos... ... Vamos ver se o Porto consegue... Atenção ao golo... Gonçalo Alves... É que teria que de Gonçalo no quarto... Ele é da equipa do Futebol Clube do Porto... E que melhor início podia ter a equipa portista... Thiago Marques... No restante dos dez minutos que decorreram nesta segunda parte... O Barcelos... Tem-se mantido... Um grande golo... Um grande golo... Rafa... Rafa... É o quinto golo do Futebol Clube do Porto... Os jogadores que me parecem mais... Atenção ao golo... Atenção ao golo... Porto... Barca... Einaldo Garcia... A ponto do trabalho... Brilhante de Cáculo de Benedetto... Ofereceu o golo ao companheiro de equipa... Pura classe agora do Reinaldo... Maravilhoso... GOLO... Do capitão... Reinaldo Garcia... E o sétimo golo... Para a equipa do Futebol Clube do Porto... Que a seis minutos do final... Fica com dois golos de vantagem... Privilegiadíssima para gerir o jogo... De uma outra forma a equipa do Porto... E me entrou mesmo... É golo de Gonçalo Alves... Bem... Eu não vi a bola entrar na beleza... Que grande pastilha de Gonçalo Alves... O oitavo golo para a equipa do Futebol Clube do Porto... O quarto de Gonçalo Alves... Eu fiquei a olhar para a rede lá do fundo... Mas a bola entrou mesmo na baliza... O outro de Reden... O que é o segundo ponto do... Eu quero que... Eu quero que... Eu quero que... Obrigado.